O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e sua comitiva seguiram para o povoado Canto Alegre, onde inaugurou a reforma e a ampliação da unidade de ensino Enedino Araújo, que há mais de 20 anos não passava por reforma. A comunidade estava em festa. Olhando agora, comparando com o que era antes, como é que você compara? Está muito bonita agora, muito diferente. Está mais bonita. Eu fiquei até sem jeito, quando eu vi a transformada, já visto o que era. Hoje foi uma realização muito grande, por conta de que realmente existia a estrutura, mas só que não com a estrutura digna. E agora nós temos a estrutura digna, que é o conforto para esses alunos, salas com ventiladores, banheiros adequados e o correto para qualquer escola digna. Ao lado de vereadores, da filha de Enedino Araújo, o homenageado com o nome da escola, da secretária municipal de educação, o prefeito de Caxias descerrou a placa de uma das 32 escolas entregues, reformadas e ampliadas. Eu fico homenageada pelo meu pai, feliz, mas acima de tudo, respeito e admiro muito essa prefeitura, essa garra de gente nova fazendo esse trabalho tão lindo que está fazendo. E hoje o Fábio entrega para a comunidade, aqui do Canto Alegre, uma escola digna, uma escola capaz de atender as necessidades dos nossos alunos. É onde era apenas um cômodo, hoje a gente está entregando uma escola com seis cômodos. Nós entendemos que o caminho para se crescer na vida e desenvolver um bom trabalho é a educação. Disso nós apostamos, investimos mais de seis milhões em imobiliários, mais de seis milhões em carteira escolar, em estante, tudo o que vem a beneficiar uma escola. Além da infraestrutura, estamos qualificando cada vez mais o nosso profissional da educação.